Fala aí pessoal, beleza? Então tá bom, o seguinte é esse Vou dar uma dica pra você hoje Um arroz fácil, rápido, legalzinho Sai top, não tem jeito de errar Arroz na panela de pressão Certo? Primeira coisa que você faz, vamos lá Uma tabuinha dessa de carne Separa aqui um pedacinho De cebola e alho Certo? Se você gostar, se não gostar também Pode fazer só um temperinho completo Eu gosto, tô no lado Dá uma picadinha Na cebola e no alho pra você poder Refogar, ok? Então, deixa ela aqui de lado Pega a panela de pressão A minha tá um pouquinho molhada Então eu vou pôr aquela um pouco no fogo Pra ela dar uma secada Eu gosto de fazer com a panela Essa aqui Certo? A medida que eu vou fazer de arroz É o seguinte Pega um copo desse aqui grande Mais ou menos aqui, ó Dois terços do copo Pra essa medida aqui de arroz Eu vou usar mais ou menos um copo de água Cheio Certo? Pega um temperinho completo Um sazon, qualquer coisa Qualquer um Eu prefiro do branco Porque o arroz fica branquinho Tá? Mas se quiser um pouquinho Você pode usar o de carne Que ele fica mais amarelinho Porque lá tem gente que tem preferência Eu prefiro branco Ok? Então Coloca aqui O tempero completo Dentro do copo mesmo E dou uma balançadinha aqui Pra quando você for refogar o arroz E depois estiver Refogado A cebola e o alho Já tá misturado Certo? E já tá quase secando Eu vou colocar um pouquinho de óleo Eu uso esse borrifador Pro óleo Tanto pra fritar ovo Pra Fritar tempero Então eu acho legal Controla aqui a quantidade Já vim jato A borrifadinha Não cai muito Tá legal Econômico Bonitinho Arrumadinho Show de bola Vamos lá Guardar aqui essas coisas E vamos Dar uma esquentada no óleo Certo? Vou pegar uma espumadeira Descer Essa cebola e esse alho Pra panela E refogar em fogo baixo Certo? A ideia de refogar o alho e a cebola É não deixar queimar Dar uma douradinha nele Pra pegar o gosto Quando ele estiver dourando Você vai jogar esse arroz Que você colocou pro tempero E vai refogar junto Com esse alho e com a cebola Só pra sair o gosto Vai ficar legal Não deixa queimar Não sei se vai focar Mas ó Esse é mais ou menos Um ponto que já tá ideal Já pra você jogar o arroz E refogar Certo? Vou jogar o arroz Fogo baixo Continua o fogo baixo E recogar junto Vai puxando pro meio Da panela E depois jogando pros canos Puxando pro meio E joga pros canos Vai fazendo gostinho do tempero Vai fazendo gostinho do ar Da cebola Certo? É só uma delícia Um rosto fácil Pra quem é solteiro Pra quem tá sozinho Pra quem tá com pressa Quer viajar Fazer uma coisa excelente Eu tenho um pouquinho aqui De esse lado Achei Eu gosto de jogar um pouquinho De orégano também Bem pouquinho Só pra dar um sabor Bem pouquinho Certo? Então se você quiser Com orégano Na minha opinião Não cai mal Mais uma empolgada Aqui pra virar o orégano Tá pronto Ó Hoje já fica mais Amareladinho Pega o gostinho Da cebola e do ar Certo? Agora Eu vou encher o copo de água Como eu falei Mais ou menos Dois terços de arroz E um copo cheio de água Pronto Acabou Esse aqui É o que tem na beirada Da panela do alto fundo Tampo E tá pronto Só isso Vou esperar de ferver Quando ele começar A fazer o barulhinho E você vê que tá Na pressão máxima Espera mais ou menos Uns dois minutinhos Deu uns dois minutos Acabou O arroz tá pronto Você vai esperar Sair toda a pressão E vai abrir a panela O arroz já vai tá perfeito Eu vou fazer esse processo Quando tiver soltando A pressão ideal Eu vou tá mostrando pra vocês Tá bom? Acompanha aí Até mais Aí pessoal Deu mais ou menos Uns três minutos Quatro Eu esqueci de falar Tem que aumentar o fogo Tá? Pra fazer Vou preparar o arroz Depois de refogado Junto com o alho E com a cebola Vai chegar nessa pressão Aqui mais ou menos Chegou nessa pressão Você vai contar Mais ou menos Um minuto e meio Dois Tá? E aí você vai Desligar o fogo E deixar baixa a pressão Acompanhei? É isso aí pessoal Deu mais ou menos Uns dois minutinhos Já o arroz Já tá cheirando Meio sequinho Já Tá cheirando Queimado Desliguei Acabou o processo Agora ele vai perder Essa pressão E daqui a pouco Eu abro a panela Quando ele tiver zerado E mostro o resultado Pra vocês Acompanha aí Então pessoal Deu uns minutinhos Já saiu a pressão Vamos abrir Pra ver como é que for Tá delícia Sequinho Soltinho Uma delícia Agora é só pôr um feijãozinho Pôr alguma coisa Fazer um bife Um ovo Qualquer coisa Tá pronto o seu arroz Certo? Se gostou Dá um like aí Compartilha com seu amigo Que não sabe fazer Ou que é solteiro Ou que é independente Beleza? E se liga aí Que eu vou estar postando Mais umas coisinhas depois Um abraço Nóis E se enumerou Et aqui E se enumerou